Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom meus amores, o vídeo de hoje é recebido de acessórios de brincos, colares e anel! E eu vou fazer um sorteio dessas joias lá no meu Instagram e no meu Facebook este ano ainda. Então se você ainda não me segue lá, vai lá me seguir que eu estou ajuntando uma boa quantidade pra fazer um bom sorteio pra vocês desses acessórios, tá? Então gente, você tá chegando aqui agora e ainda não se inscreveu no meu canal, Flor do Oriente, eu sou Natália Lima e moro aqui no Japão, pra quem não me conhece. Se inscreva aqui no canal porque além de eu fazer vídeos de dicas de beleza, eu faço vlogs e mostro um pouco de tudo, gente, porque eu gosto de tudo, eu gosto de tudo, né? Então se inscreva aqui, gente, comentem o que vocês acharam, todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar na descrição e também todos eles tem cupom de desconto. Se você for comprar lá no site do AliExpress, você fala que é daqui do canal Flor do Oriente, tá bom? Vou começar pela loja Sam Yusamei, tá? São essa lojinha aqui, tá? São acessórios de prata, gente, eu estou... Meninas, eu estou amando! Você que quer dar um bom acessório de prata, de presente, vale muito a pena, tá? Porque é bem baratinho e todos vêm assim, caixinhas lindas assim, tá? Ó, são caixinhas bem bonitinhas que vêm com a esponjinha e aqui dentro vem o produto e mais a esponjinha. Todos, todos vêm assim, gente, todos mesmo, tá? Então eu estou mostrando a caixa. Ó, esse aqui é o brinco que eu coloquei aqui já na minha orelha, que eu amei ele. Ele é uma coroinha, eu achei ele muito delicado. E, gente, o outro produto também da Sam Yusamei é este anel aqui de prata. Todos eles têm a numeração dentro e também você consegue, segue a garantia de prata que eles dão, tá? Ó, todos os produtos... Ui! Esse anel aqui também que eu gostei muito dele. Eu vou mostrar sempre fotos porque às vezes não dá pra ver direito, né? Mas eu gostei muito desse anel. Eu, na verdade, eu peguei ele pra usar com outro brinco que eu vou mostrar pra vocês dessa pedra aqui, tá? Mas, olha, muito delicado. Gostei bastante desse anel aqui, bem delicado. Bom, continuando, um outro brinco que eu também estou encantadíssima com ele é esse aqui pretinho da... Ui! Gente, tá caindo tudo. Da Sam Yusamei, também. Ele é bem delicado. Eu vou mostrar pra vocês aí, tá? De pertinho. E ele é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Eu tô encantada com ele. É de prata também. Tem a numeração escrita aqui, tá? Vou mostrar a fotinha aí de perto pra vocês verem porque ele é pequeno, né? E não dá pra ver direito. Da Sam Yusamei foram esses produtos. Então, agora eu vou mostrar mais duas marcas que também agora é prata, que é lá da Tardo, gente. A Tardo é essa daqui, ó. Bom, esses acessórios são tudo de uma loja, de um dono só, mas com várias lojas, tá? Então, vocês estão me entendendo, né? O próximo é esse aqui, tá? Da marca Tardo. Também são peças maravilhosas e é sempre eu que escolho, graças a Deus, né? Bom, esse brinco também que eu vou mostrar pra vocês, ele é bem pequenininho. Assim como esse aqui pequenininho, ele é uma florzinha muito delicado. E todos também vêm na caixinha, tá? A caixinha tá aqui, ó. Aí, esse aqui também, gente, eu achei ele muito lindo, lindo mesmo. Bem delicadinho, ele também é de prata e eu vou mostrar aí a foto pra vocês verem porque ele é bem delicado, então não dá pra ver direito, né? O próximo, gente, vocês viram o outro que é lindo. O próximo é esse aqui que é uma asinha e se você quiser tirar e usar só esse daqui pretinho aqui que é mais ou menos igual o outro da Sam Yusamei, você pode... Esse eu vou colocar na orelha pra vocês verem. Vou colocar o lado certo, não fica estranho na orelha. Como eu tô testando aqui agora, ainda não tive tempo de testar tudo porque as coisas vão chegando e como eu tava viajando, não deu tempo de testar tudo. Ó, aí você coloca aqui na sua orelha, você pode deixar ele assim, aqui assim, assim, ó. Ou você pode erguer ele pra cima, aqui assim, ó. Ó, ele tá caindo um pouco, eu não sei se tá certo, gente. Outro que eu também achei ele muito belo, que é este daqui. Eu vou colocar pra vocês verem, ele é muito lindo, gente. Destaca bastante. Eu gosto muito de prata, eu já falei pra vocês. Então, ó, olha só que lindo. Olha, gente, olha que belo que ele é, ó. Olha só, tem uma pedra aqui. Lindo, né? Aí o outro lado, ele não é igual, é diferente, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem também. Ele é um pouco diferente do outro. Ó, um lado ele tem essa argolinha e a pedra dentro. E o outro lado é só a pedra. Eu achei ele muito lindo, gostei bastante. Eu tô doida pra usar ele também. De esse colar que eu estou doida pra usar. Eu tô encantada com ele. É um colarzinho muito delicado, que tem um coraçãozinho bem pequenininho. E ele é muito discreto, gente. Eu amo colares assim. Eu adoro corrente assim, gente. Eu acho que fica muito, muito bonito e elegante, hein? Aquelas coisas bem delicadas. Ó, como que é delicadinho, bem pequenininho, bem discreto. Não chama muita atenção. Isso aqui pode ser tanto pra criança, como também pra adulto, tá? Eu gostei muito dele. Esse aqui pode ficar no pescoço pra trabalhar, né, gente? Então, amanhã, já tô com ele. Maravilhoso. Todos eu vou mostrar foto pra vocês, tá? Gente, uma outra coisa agora que eu vou mostrar pra vocês são da marca Emanco, que é essa marca aqui, ó, tá? Essa marca aqui é chama Emanco, tá? Olha só como que é esse colar. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como que ele é. Ele é muito top. Gente, com certeza eu vou usar muito esse colar aqui. Olha só, gente, como que ele fica muito estiloso. Eu tenho que levantar aqui pra vocês verem. Ele fica assim, ele vem até aqui, ó, que ele tem esse ferrinho aqui, ó. Olha só, que lindo que fica. Muito elegante, muito, muito, muito mesmo. Eu amei ele. É da marca Emanco, gente. Olha que caixinha maravilhosa, né? Como eu falei, todos os produtos tá na descrição aí o link. Gente, eu escolhi uma coisa que, assim, eu achei muito interessante, achei bonito. É um terço, né? Eu não vou ficar com ele, mas eu vou dar ele de presente pro meu esposo. Eu não sou uma pessoa devota a santo nenhum. Mas, de qualquer forma, isso aqui pra mim é uma proteção, né? A proteção de Deus. Então, eu vou dar pra ele colocar no carro, não sei, num caminhão, não sei. E olha, ele é um terço bem grande. Eu achei ele muito bonito. E aqui ele tem... É um terço normal, né, gente? Aqui ele tem a cruz, porque eu acho que combina mais com o homem. E quando eu vi lá, eu fiquei doida querendo comprar. Ele tem na cor prata e dourado, tá? Aí eu escolhi na cor prata. E ele é bem pesadinho, tá? Ele é bem pesado mesmo. E tá aqui, ó, grande. Gente, um outro brinco que eu também escolhi lá na Emanco é este brinco aqui. Olha que lindo! Gostei muito dele. Ele vem com aquela tarraxinha que é pra brinco pesado. E vem três tipos de tarraxinha. De borracha e... De metal e essa daqui. Olha, gente. Olha que lindo! Ele é maravilhoso, né? Pra ir na praia. Lindo, lindo, lindo. Eu só não usei ele na praia de Okinawa, porque ele não tinha chegado. Ele chegou depois. Mas olha que maravilhoso. Ó, pra fazer uns looks. Que lindo que ele fica, né? Último acessório que eu vou mostrar pra vocês também. Ele é divino de lindo. Eles são três, duas peças. Um colar é esse aqui que você vai colocando, tá? E ele vem em duas caixas. Aí o que você faz? Você coloca este. Esse também fica muito legal pra fazer look no verão. Ó, aí você coloca primeiro ele. Aí você vem com outro belíssimo. Se você quiser usar só esse aqui, também pode. Fica bonito. Mas aí, gente, olha esse daqui. Que belo. Olha o tamanho da caixa, né? A caixa vem assim. Você coloca a esponja aqui. E vem a tampa aqui, ó. Ele fica assim, sabe? E esse aqui vem em outra caixinha que é esse daqui, ó. Vem em duas caixas, tá? Eles são muito, muito delicados. Eles colocam as coisas assim sempre muito bem embalado, tá, meninas? Gente, aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse outro aqui que eu fiquei encantada com ele. Você pode fazer vários looks. Os dois juntos ou só um, né? Esse aqui é um trio, tá? Vem em três. Aí você coloca aqui no pescoço. Ó. Arruma. Arruma ele aqui no seu pescoço. Eu tô arrumando, viu, meninas? O que você faz? Você arruma aqui. Ah, isso aqui com uma blusinha, assim, um topzinho. E uma bermudinha jeans. Ai, no verão, arraso, arraso. Olha, olha que luxo isso aqui. Eu quero usar ele agora no verão pra vocês. Vocês vão ver como que ele é maravilhoso. Eu tô encantada. Ele é encantadíssima. Gente, então. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vim compartilhar com vocês esse recebido lá do AliExpress. São produtos muito barato, econômico e lindos. Que vale muito a pena comprar. E vem também muito bem embalado. Isso é maravilhoso. Aqui pra mim chega muito rápido. Eles são muito atencioso, tá? Os vendedores, todos os vendedores que eu tive contato até hoje. Eles são muito atenciosos. E com certeza vai ser com você também. Tem cupom de desconto FLORIDORIENTE pra vocês. E se vocês entrarem em contato. Fale de mim, canal FLORIDORIENTE. Que tem cupom pra vocês lá, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Se gostou, deixe o seu gostei. Que é muito importante pra mim. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri